O Williams.branco perguntou assim, aterramento do neutro é interligado no terra do QGBT ou na malha de aterramento da subestação? Bom, Williams, seguinte, de certa forma vão estar todos conectados, por quê? O X0 do transformador, fica na baixa tensão normalmente das instalações, ele é interligado à malha de aterramento da subestação. E desse X0 também deriva o cabo de proteção, o condutor de proteção, que vai para o QGBT e vai também conectar-se ao painel, à barra de terra do painel. Então, de certa forma, a subestação e esse painel estarão conectados no mesmo ponto, de certa forma, porém, claro que em locais diferentes.